Minas das Minas Minas de Janaúba De sonhos interrompidos Ainda há crianças No jardim de flores Em botões O silêncio se cala Pra ouvir uma voz Que fala em fé, amor E esperança Essa voz é ela e heroína Em todos os corações Sonho de menina Pássaro da paz Minas das Minas Minas dos sonhos e canções Minas do velho Chico De Tumor e Guimarães Minas de Janaúba De sonhos interrompidos Ainda há crianças No jardim de flores Em botões O silêncio se cala Pra ouvir uma voz Que fala em fé, amor E esperança E esperança Essa voz é ela e heroína Em todos os corações Sonho de menina Pássaro da paz Pássaro da paz Essa voz é ela e heroína Em todos os corações Sonho de menina Pássaro da paz Pássaro da paz Pássaro da paz